Eu Tentei Eu Tentei Te Dei O Meu Amor Te Dei A Minha Vida Mas Você Brincou Com A Nossa História Você Abusou Jogou Tudo Fora De Sempre Você Perceber Agora Que Chora É Você Vou Sair Por É E Não Vou Mais Chorar Ser Feliz Um Novo Amor Eu Vou Procurar Eu Me Enganei Te Dei Mais Uma Chance Te Dei O Meu Amor Te Dei A Minha Vida Mas Você Brincou Com A Nossa História Você Abusou Jogou Tudo Fora De Sempre Você Perceber Agora Que Chora É Você Mas Você Brincou Com A Nossa História Você Abusou Jogou Tudo Fora De Sempre Você Perceber Agora Que Chora É Você Agora Que Chora É Você Não Quero Mais Você Esquece O Telefone Não Quero Mais Ouvir Meu Seu Nome Nada Vai Me Convencer Eu Preciso Te Esquecer Queria Amanhecer Queria Amanhecer Viver Sempre A Teu Lado Sem Tua Atenção A Tua Namorada Me Entreguei Só Pra Você Eu Vim Só Pra Você Eu Vim Só Pra Você Mas Você Brincou Com A Nossa História Você Abusou Jogou Tudo Fora Você Brincou Sem Perceber Agora Que Chora É Você Mas Você Brincou Você Abusou Jogou Tudo Fora Você Brincou Sem Perceber Agora Que Chora É Você Agora Que Chora É Você É Você